Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. E a gente começa falando sobre a queda da criminalidade no Brasil. Dados divulgados hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com base na plataforma Sinesp, alimentada por todos os estados e o Distrito Federal, revelam que de janeiro a outubro de 2019, caiu o número de vários crimes. A gente mostra para você aqui na tela. O número de homicídios no Brasil teve queda de 21,1% em relação ao mesmo período de 2018. Com isso, segundo o governo, mais de 8.700 vidas foram preservadas. Houve queda ainda nos casos de roubo seguido de morte, tentativa de homicídio, estupro, lesão corporal seguida de morte. Também foi registrada a redução de 38,5% nos crimes de roubo à instituição financeira, 26% nos crimes de roubo de veículos e 22% no roubo de carga, por exemplo. O levantamento completo você encontra na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública na internet. A medida provisória que garantia gratuidade na emissão digital da carteirinha de estudante não foi votada dentro do prazo pelo Congresso Nacional e, por isso, perdeu a validade. O repórter Tiago Pimenta explica como fica a situação para os estudantes a partir de agora. Quem solicitou a carteirinha de estudante ao Ministério da Educação vai poder usar o documento enquanto permanecer com o vínculo universitário. Quem não fez o pedido ao MEC agora volta a pagar, em média, R$ 35,00 pela emissão da carteirinha. Esse dinheiro é repassado para as entidades de representação estudantil que reassumem a responsabilidade da emissão. Ou seja, volta a valer a regra que havia antes da medida provisória. Agora, para aqueles que querem ingressar na universidade, amanhã sai o resultado da segunda chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Por meio desse programa, são oferecidas bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. As bolsas são concedidas para quem estudou todo o ensino médio em escola pública ou foi bolsista em colégio particular. Também participam estudantes com deficiência e professores da rede pública de ensino que ainda não obtiveram diploma de curso superior. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o governo agora. O Ministério da Educação entregou hoje 120 novos ônibus do programa Caminho da Escola, adaptados para pessoas com deficiência. 115 municípios de São Paulo foram beneficiados. O programa também é responsável pela manutenção da frota escolar em todo o país. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou a importância do Caminho da Escola. Ele destacou que o público-alvo são estudantes que vivem prioritariamente em áreas rurais e ribeirinhas. Além de ônibus, o programa também oferece lanchas e bicicletas para o tráfego nestas regiões. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!